Olha, o Cruzeiro teve a vitória na mão no sábado e não soube segurá-lo, mas eu tô vendo uma fala aqui, vamos ver se ele vai confirmar, o Mozart não garante Moreno como titular no Cruzeiro e quer usar a semana para corrigir erro. Então joga você, moça, põe o Moreno para dirigir o time e você joga. Agora que o cara conseguiu fazer gol porque a bola chegou nele, rapaz, não é que eu quero defender, mas o cara que na seleção dele faz gol de tudo quanto é jeito, eu acho que ele é o... Artilheiro das eliminatórias. É, ele é o artilheiro da... Sim. Olha só. Agora no Cruzeiro o Teodoro vai pensar se vai colocar. E eu não tenho saco para aguentar um negócio desse, Carlos Cruz, viu, Marcos? Eu não posso admitir ouvir um negócio desse, não. Pode falar vocês aí que isso me irrita, me tira do céu. Eu estava astral lá em cima, já me aborreci. Pô, vá lá, Carlos. É, um jogo em que o Cruzeiro se repetiu, né? O Cruzeiro... Põe na tela. O Cruzeiro, ele vem sendo recorrente, né? A cada partida dele, a gente observa que ele evolui para um lado, recai para o outro. Estamos vendo já os melhores e os piores momentos da partida aí. Um pênalti desnecessário, um pênalti... Horroroso. ...inconsequente, numa jogada inconsequente, né? Os erros de marcação do Cruzeiro são os mesmos, os habituais. A bola não entra. A bola não entra. E falta qualidade. O Giovani não consegue jogar. O Giovani voltou a ser aquele Giovani que a gente viu aí. Não consegue produzir. Ele não tem sequência. Reclamava-se sequência para ele. O treinador está colocando para jogar. Que zagueirão, hein? Foi sorte. Muito amigo, hein? Muito amigo. Melhor atacante que o Cruzeiro já teve nesse jogo aí, né? Não, o Marcelo Moreno... Aí você vê as falhas de marcação, as falhas individuais, as falhas técnicas. É impressionante. Aquele segundo gol ali... Aquele gol foi o gol de dois a um Botafogo, não? Aí já o pênalti, né? O Marco Moreno cobrou mal e depois se corrigiu. O goleiro defendeu e tal. Para tirar a zica, né? Depois se corrigiu. Tirou mesmo. Mas fica a marca da primeira cobrança também, né? Olha lá, agora essa daí ele estava no lugar certo. Olha só. A chapada certinha na bola. Esse jogador não pode ficar fora do time, não, moço. Por favor. E aí o pênalti no instante final. Botafogo empate. Pênalti infantil. O Cruzeiro ganhando o jogo 3x2. Aí tem que fechar igual a boca de bode, Carlinho. Bode só abre a boca. Deixa você passar manteiga lá para a mão na mão. Mas estava fechado. Mas não fecha, caralho. Não, mas está. Você viu que tinha lá quase que 19 jogadores na pequena área do Cruzeiro. Só que as falhas técnicas vão acontecendo. É, gols de falha de posicionamento, questão do Cruzeiro, desequilíbrio, né? Quando não faz gol, não toma. Quando faz os gols, toma. Então precisa equilibrar. O Moza pedia aí uma semana de trabalho para poder ajustar isso aí. Meu Deus do céu. Então assim, já tem aí a semana. O Moza era aí. O que precisa. O Moza te ligando para a gente. Não vou te atender, não. Não vou te atender, não. Tchau. O que ele precisa agora. Eu vi, eu vi... O torcedor Cruzeirense está tendo tanta notícia ruim. Eu gostei do desempenho. Apesar desse desequilíbrio, apesar de gols ali que o Carlinhos observou muito bem, de falhas infantis ali no miolo da defesa, mas eu acho que é um alento para o torcedor no quesito desempenho para poder buscar essa quarta colocação. Principalmente por ter ali agora tirado essa possível zica aí, porque a bola não chegava. No Marcelo Moreno, ele não pode pegar banco nesse time. E ele não fazia gol, Marcos. É, exato. A bola não chegava. Não chegava. Porque o jogador, igual o Marcelo Moreno, é o jogador, como fala, o atacante antigo, né, que é o cara da finalização, que precisa ali de um, dois toques para fazer o pivô, para finalizar rápido. Então, mas esses caras, por isso que a bola chega nele. Do jeito que estava, ele não fazia gol. Mas não chegava. Carlos, pode gravar aí, gente. Pode gravar. O Cruzeiro vai ficar entre os quatro. Não é a minha bola de cristal, não. Com aquela mantela pros quito. Quebrei ela toda. Não me enganou demais. Vai ficar... O Cruzeiro estará entre os quatro. Vai subir. Vai subir. Tem que dar uma força. O que você estava esperando chegar para... Tem áudio do Atlético aí, cadê o Atlético aí? Um não é o Atlético aí pra falar, mas... O Ramon, boa noite. Boa noite, bancada. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui é o Ari de Ponte Nova. Opa! Aí, ó. O Boca Rune amanhã vai vencer o Atlético por 2 a 0. Na sua ausência, estava muito bem aí comandado pelo Carlos Cruz. Isso é férias, meu filho. E equipe. A gente está aqui sempre assistindo. Ok? Ari, Domingos e Ponte Nova. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos do Horizonte Esporte. Aqui é o Eto de Oliveira, do bairro Mineirão, Belo Horizonte. Aqui. Esse lance aí do Nath vai jogar, não vai jogar. Isso aqui. Ó, gente. Pelo amor de Deus. O cara vai jogar e vai ser o melhor em campo. Vai acabar com o jogo. Se o cara não fosse jogar, ele nem teria viajado. Porque lesão muscular vai ficar levando o cara pra viajar. Pra ficar andando pra um lado, pro outro. O cara tem que ficar de repouso e tal. Vê o que eu estou falando. Vai jogar e vai acabar com o jogo. Um abraço. Boa noite. Fiquei com Deus. Ô, Ramon. Oi. Se o Hulk tiver no dia dele, só vai dar galo. 2 a 0. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite, Max. Aqui é o Arle Alves aqui. Guarapari. Guarda a vida aqui da Praia do Morro. E amanhã, o bar do galo aqui, que fica aqui na Praia do Morro, vai estar lotado. 3 a 0 pro galo amanhã. Dois gols de Hulk e um de Mariano. Valeu, um abraço. Ótimo programa pra você. Pra nós. Mariano. Opa, boa noite, turma do Horizonte Esporte. Aqui é o Edson do Bairro Funcionários e Contagem. Bem-vindo de novo, viu, Ramon? Tá sentindo saudade da sua choradeira super, o time do Cruzeiro. Mas o galo amanhã... 3 a 0. Tem time pra ganhar lá, se Deus quiser. Boa noite, pessoal do Horizonte Esporte. É um dos favoritos a ganhar a Libertadores. Um abraço. Osmar do bairro Nova Granada. Boa noite, Ramon. Boa noite, Carlos Cruz. E a todos aí da bancada. Aqui quem fala é Epaminondas, aqui de Urucuia, Minas Gerais. Urucuia. Eu acho que amanhã o Atlético ganha. Por 2 a 1. Esse é o meu palpite. Falou. Muito obrigado a todos vocês pela participação. O torcedor do Atlético, ele acredita mesmo. Eu quero falar com esse Atlético que ele falou sobre o Nathway. Rapaz, ele foi pra rever a família dele, rapaz. Você tava achando que ele tinha que ficaria em repouso aqui. Eles aproveitaram a passagem de graça. Pra quem vai pagar o bolso dele? Ele não joga. Ele não vai jogar. Agora, se jogar, ele é um perigo. Ele é o melhor jogador do Atlético, Marcos. Só um parêntese aí, porque é importante, né? O torcedor do Atlético tá na expectativa desse jogo aí. Sobre o Nathway. O Nathway teve uma lesão muscular, porém, ele tá curado da lesão, mas ele perdeu uma semana de trabalho. Mas pra ele é fichurado. Então, assim, eu acredito que o Nathway amanhã, ele deve entrar no segundo... Deve ficar pro segundo tempo. O Atlético deve entrar com praticamente aquele esquema tático que jogou contra o Flamengo e o Nathway pro segundo tempo. Agora, se ele não for nem pro banco, aí vai ser um blefe, porque ele é conhecido do... Um blefe do Cuca, né? Porque ele é conhecido lá no futebol argentino, tratado como um dos destaques desse time do Atlético, que gera preocupação pro time do Boca. Então, eles estão preocupados. Então, às vezes, o Cuca também levou pra eles poderem quebrar a cabeça com o possível time do Galo amanhã, né? O Cuca fez, olha, tivemos aí um telespectador de Ponte Nova, quero mandar um abraço, vizinha da minha querida... O Ari Domingues. Hein? Ari Domingues. É, menino, anota tudo. E eu aproveito o embalo pra mandar abraçar Wesley Moreira, grande Wesley Moreira. Tem um programa bom na TV Educar, que nós temos lá em Ponte Nova, a TV Educar, que é uma afiliada da TV Horizonte. Bacana. Com o transmissor próprio, aquela coisa toda. Tô mandando um abraço pro diretor da TV Edu Educar lá, que é o Gustavo. Mas o Wesley Moreira, com saudade de você. Você é um grande companheiro. Bom, vocês viram aí. Agora, continuando falando aqui do Cruzeiro. Pô, você tem condição de colocar o Mozart pra falar aí agora, Isabela? Não, faça o favor. Coloca o treinador do Cruzeiro. Ele tem tanta sorte que o Cruzeiro não pode trocar mais treinador. Vai ter que segurar as pontas até o final do ano. Coloca aí. Assim, na minha humilde opinião, obviamente, no futebol tudo se corrige com o treinamento. Inclusive a questão do controle dentro da grande área. Qualquer treino de confronto, seja com estrutura, com três, com dois, até mesmo com quatro, que você vai fazer um ataque contra a defesa, que realmente tem situações de confronto dentro da grande área, você se treina o controle pra justamente não cometer os pênaltis. Infelizmente, nós não tivemos esse tempo ainda. Mas, assim, eu tenho que defender meu jogador aqui porque o pênalti acabou sendo por excesso de vontade. E excesso de vontade nunca é demais, principalmente pra nós. Pra nós construirmos uma sequência de resultado. Então, é continuar com essa vontade, porém, tentar, principalmente nesses episódios importantes do jogo, controlar esse excesso pra nós não cometermos esses mesmos erros. Tá tudo certo, Moza, mas quando você fala grande área, então deixa o Marcelo Moreno ficar na grande área e manda jogar bola no cara. É simples. É simples assim, Carlos Cruz. Pois é, Moza, você tá ficando sem argumento. Antes era a idade, o time era muito novo, tinha muitos meninos, os meninos já não estão. Aí faltava reforço, você buscou quem você pediu. Aí você reclamava dos campos, também jogou no campo bom. Do clima, tava chovendo. Agora é porque os jogadores estão com muita vontade. Ué, eu acho que muita vontade é positivo, é ótimo. Aí tem que controlar o excesso de vontade, tem que ficar um pouquinho mais anêmico em campo, mais passivo. Ô, meu amigo, tá acabando os argumentos. Agora, o último agora é o treino. Você vai ter a semana pra treinar. Então, vamos ver a resposta que sua equipe vai dar. Tem jogo, meus companheiros, que você tem que jogar como time pequeno, pequenininho, de várzea, e ganhar como time grande. Essa é uma máxima do futebol. Ah, pô, mas ficou mal, feio. Acabou o jogo, ganhou. E aí? O que vale são os três pontos. Ontem, por exemplo, eu vi, eu vi o Juventude arrancar os 51 minutos, um empate. A vitória já estava garantida. Pro Atlético Goianiense. Pro Atlético Goianiense, que tá fazendo um bom campeonato. Sim, muito bom. Pô, como é que o cara me faz um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, rapaz? O diagnóstico dele ali, o segundo gol que o Cruzeiro tomou, e o terceiro gol, que foi, na verdade, foi a origem do pênalti, tava entupida a área ali. Então, isso aí é posicionamento. Posicionamento. Pra você poder ter, né, ter ali todo mundo num espaço adequado dentro da grande área pra poder tirar a bola. Então, isso aí ele precisa organizar. Você que tá nos acompanhando agora no Facebook, tá no YouTube, né? Opa, você que está no YouTube agora nos acompanhando ao vivo em qualquer parte do mundo, o nosso muito obrigado. O Edgar tá lá agarrado no YouTube, porque você me dá caixa aquela correria. Muito obrigado a todos vocês e, de um modo geral, a vocês que nos dá a honra de poder entrar na sua casa e levar até você as informações de Cruzeiro Atlético na América. Agora tem três cruzeirenses querendo falar. Três cruzeirenses. Coloque-os. Alô, galera do Horizonte Esporte. Aqui quem fala é o Marquinho Semig. O Ramonzito, um forte abraço. Marques, você parece mais é com o Will Briner, do Faroeste, viu? Carlinhos, forte abraço aí. Obrigado. Agora eu vou falar sobre um ex-presidente do Cruzeiro aí recente, né, que agora ele tá dando as sugestões pro presida, né, que tá aí atual, cabissudo, né? Tá falando que o presidente deve fazer isso, aquilo e tal. Por que que não falou antes, né? Ó, Fábio, o Cavalariado passou, hein? Monta nele, hein? Já te falei. São agora 19 gols, né? Sei lá, deve ser isso mesmo. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Boa noite a todos do Horizonte Esporte. Você falou tudo, Ramon. Tô aqui contigo e não abre. Tem mais de meses que eu tô falando. Marcel Moreno, centroavante, fixo. E não esse negócio dele voltar. Põe ele lá e põe dois atacantes, tanto na ponta esquerda como na direita. E vão ver se ele não vai disparar, fazer gol. Se de outros times grandes querem ele, ele não serve pro Cruzeiro, esse treinador quer cair também, né? É isso aí. Boa noite. Melhor programa de esporte da televisão brasileira. Valeu. Ô, Nego Teia, obrigado. O que é o nome dele? Não, não passou o nome. Elinho, obrigado, Elinho. Obrigado, Elinho. Muito obrigado pela participação. A gente faz o que pode também com essas férias que eu tenho aqui comigo. Olha, tem mais notícia ruim aqui do Cruzeiro. Mas uma eu vou destacar. Porque o que o Leonardo Silva está fazendo com o Cruzeiro, Carlos deve lembrar muito bem, Leonardo teve uma lesão gravíssima no Cruzeiro. Foi tratado a pão de ló pelo Cruzeiro. Ele ficou, acho que, dois anos sem jogar bola. Se não foi dois anos, um ano e alguma coisa. Recebendo rigorosamente o mesmo salário sem prestar serviço ao clube. Por isso que eu acho que o trabalhador normal, 15 dias da empresa, o resto manda para o INSS. Por que o raio do jogador não pode ir também? Tem alguma lei que diz assim, ó, jogador não pode ir. Ou então ele banca. Cruzeiro bancou o Leonardo Silva. Mais de um ano com salário rigorosamente em dia. E por 10 mil reais de diferença, ele deixou o Cruzeiro e foi para o Atlético. Foi até bem no Atlético. Mas, dez anos depois, Carlos Cruz, Léo Silva está pedindo 735 mil reais ao Cruzeiro. Não fala sobre o que é. Dez anos se passaram. Eu, dez anos mais novo, nossa senhora, ninguém me segurava. Eu não concordo com essa atitude dele de jeito nenhum, Carlos Cruz. Eu não concordo. Pois é, mas trabalhista não é, porque já venceu, você pode cobrar cinco anos. Acho que até cinco anos, não é isso? É. Então, o que poderia ser? Valor é referente a pagamento de direito de arena de competições de 2009 e 2010. Direito de arena. Mas o tempo já passou, são cinco anos. Não, não, mas não é diferente. O Valor tinha 2 mil, corrigido, está dando 735 mil. Porque o direito... Mas não perdoa, eu, Ramon Salgado, não perdoa a atitude dele. Tá, ok. Pelo que o Cruzeiro fez por ele, como fez por muitos outros jogadores. Mas essa do Léo, já esteve aqui nesse programa, foi uma decepção para mim. E com relação ao Fábio, Marquinhos, seu amigo, seu meu amigo. Segundo de 500, só um minuto. O Fábio não tem culpa que o raio da defesa do Cruzeiro é uma peneira. Ou vá me dizer que o Fábio está tomando um, dois, três gols de frango todo jogo. Mas do Cruzeiro, se não é o Fábio que está jogando. Eu lamento por ele, por isso que eu torço desesperadamente para o Cruzeiro subir para a primeira divisão, para ele parar. Porque o Fábio, pelo que fez pelo futebol do Mineiro, pelo futebol do Cruzeiro, são 15 anos de muita luta, de muitas glórias, muitos títulos, ele não merece permanecer na segunda divisão. Ele não merece. Eu gosto do Marquinhos, igual ao irmão. Mas não concordo com ele de jeito nenhum. A defesa do Cruzeiro é a má vazada. Ele deve estar se referindo, quando ele fala que o cavalo não passa a riada duas vezes, a uma possível transferência para o Grêmio. Porque o Grêmio teria se manifestado lá no Sul. Se é, com todo o respeito, se for isso, vai ontem. Vai ontem. Todo mundo vai respeitar tudo que você fez pelo Cruzeiro. Tem um encerramento. O Filipão pediu ele lá, né? Ah, então pronto. O Filipão pediu ele. Vamos para o intervalo, que vamos voltar para falar da América. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho